Música Sou o senador Flávio Bolsonaro e eu quero dar uma grande notícia a todos vocês da região da Costa Verde, em especial Angra dos Reis, Paraty e Mangaraty. Acabamos de ter uma grande reunião com o presidente do SEBRAE, Carlos Meles e toda a sua equipe e vamos nos reunir no dia 6 de junho, aí em Angra dos Reis, com toda essa equipe vinculada ao governo federal e as prefeituras desses três municípios, para anunciar uma série de medidas, um grande mutirão para alavancar não só a questão do turismo aí na região, mas também o fornecimento de cursos, de qualificação de mão de obra, de suporte para todos os empreendimentos comerciais que existem aí na região. Os entraves que existem vamos debater também, para que muito em breve, Angra dos Reis consiga, junto com Mangaraty e Paraty, ser um grande hub para receber turistas nacionais e internacionais, com ainda mais volume do que já recebe hoje, inclusive com a realização de eventos internacionais nessa região, para dar uma visibilidade desse paraíso que nós temos no Brasil para todo o restante do mundo. Então, em breve, mais novidades e contem comigo para resgatar essa região maravilhosa do nosso país e fazer justiça àquele potencial que ela realmente merece, que é vinculado ao turismo e à cultura. Legenda Adriana Zanotto